Mano, o seguinte, a gente tava dormindo até agora, tá ligado? Ah, deu PT ontem, foi foda. A festa tava muito top. No começo tava cheia pra caramba, né? Não dava nem pra se mexer lá no bagulho. Mas, depois deu uma esvaziada ali pelas três horas. E foi muito top. Hoje a gente vai ficar em casa. A gente queria tomar um banho de sol e um banho de piscina. Só que o cara não foi lá aspirar. Ah, ele foi. Ah, é, na real ele foi, só que a gente não tinha chegado em casa ainda. A gente chegou, que horas era? Era dez horas, a gente chegou dez horas em casa. Deve ter ido às oito, não sei. E, por enquanto, é só, hoje vão ficar de boa. E amanhã tem outra festa, muito top. É nóis, grisada. Grisada, seguinte. Não comemos nada ainda, já são, que horas são agora? Seis e pouco da tarde. E, tô aqui no mercado, acho que vou comprar umas bolachinhas que tem integral ali, que é tribocha, que eu já mostrei pra vocês, com açúcar e demerara, uma bolachinha orgânica. Comer aquilo ali e ver se eu acho uma cafeteria que, tipo, porra, na avenida não tem cafeteria nenhuma nesse caralho. Queria só me sentar num lugar com ar-condicionado, ficar bem de boaça, numa poltrona, tomando café e comendo. E, porra, ia pedir muito? Então, é nóis. Então, grisada, esse kit de jejum vai ser aqui, ó, numa cafeteria. Comer uma bolacha integral que eu tenho aqui, tomar um chá gelado, um pouco de café também. E ir pra casa é descansar, porque a noite foi piazada, foi boa pra caramba. Mano, a festa foi muito top. E a próxima vai ser mais top ainda. Vou mostrar tudo aí pra vocês. Tamo junto, galera. É nóis. Meu grisada, é o seguinte, mano, estamos de volta aqui do MC. Ô, meu gris, dá um recado pra grisada do canal lá. Só chegar. Estamos em tramanda, churras, janta, trago, engar pra ficar, não faltou nada. E amanhã nós vamos fazer um treininho de peito e... Postas, vamos destruir tudo. Chegar na festinha gigante, assustando. Ô, mas dá que é lá. Tome um monstro, carolho. É nóis. Bom dia, grisada. Bom dia, grisada do canal. Manos, acordei, tô recuperado. Não, tô nada. Da outra festa. Mas tô quase, tô quase. Só meter um treino daqui a pouquinho de peito e costas. Mas que vai, vai dar bom. Aí, ó. Ficar tudo. Caralho, amanheceu aqui. Sol pra caralho. Aí, tão vendo? Sol pra caralho. Valendo demais. Presta hoje vai ser top. E acompanha aí. Continue acompanhando. Que o vídeo vai tá irado. É nóis. Manos. Mano, vou falar manos. Toda hora. Não, segui, integrizada. Consegui uma academia pra treinar aqui. Olha só. Academia grande. Vamos meter peito e costas. Chegar no evento depois. Monstruoso, assustando o pessoal. E tamo junto. É nóis. É nóis. De peito. Depois vamos pra costas. E ter tempo pra fazer uma falada vida ainda. É, academia fecha meio dia, gente. Tem que treinar rapidão o treino. Não dá, né? Vou fazer agora uma bisete. Não esqueci de nada. Ponto. Vou usar esse aqui mesmo. E... 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 Manos, terminei o treino. Tá aqui, ó. É chapado no centrinho. E ela vai mostrar como é que tá o shape agora aqui pra vocês. Pera aí. Ah, não sei o que eu tava falando, mas é o seguinte, aquela... A espertinha que tá do outro lado da câmera, não botou a gravar. E agora eu não lembro nada do que a gente tinha falado. Eu tava inchado pra caralho. Tava chapado. E agora não lembro mais. Só sei que a gente vai no Mac. Mostra o que eu shape, hein. Vão no Mac e comem um chocolate. Dá aquele pico de insulina. Ah, agora eu já despedei. A segunda vez é pro. Pesada, mano. É o seguinte. Vou chegar shapeado aqui na lojinha de doce. Tem uns doces aqui, tipo um real, tá ligado? Um real, cada doce. Eu vou mostrar pra vocês. Olha os docinhos aqui, ó. O que vocês acham? Vamos dar-lhe. Bigo de insulina pós-treino. Pestido de batom, vários sabores. Vou escolher um aqui e vou comer e é nóis. Tô com um sucão na dieta. Não quer nem mostrar o rostinho, né? Só no Mac. Vai chegar bugando tudo lá na Maoli. Então, Ulizá, mano. Seguinte, tô aqui na praia. Ulizá da academia aqui, ó. Tiago, Atêus, anão, Lucianão. Tá o Rafa também. Cadê? Cadê o barulho? Não tem mulher pra mostrar aqui no bagulho Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT É carnaval, galera! Carnavral! É a Lás Grisada Depois eu vou mostrar a vestia lá pra vocês e tamo juntos É o Zorinha, pai! É o Zorinha, pai! O rolê O rolê Olha aí, meu guri, tô fazendo um vlogzão no canal Dá um vlogzão lá do Carnaval Churras hoje, hein? Churras hoje, hein? Churras hoje Churras é comigo hoje Tudo Vai ter só pão e salsicha Dale, Jéssica Não dá, então O que é o... Quem quer champanhe? Ele tá alterado Vai pra trás Apoia o parceiro Apoia o parceiro, meu, apoia o parceiro aí Com tentação de estagiário, é foda Ah, que miséria! Apoia o cara, meu! Apoia o cara! Porra! Não, que miséria, hein! Não, apoia o cara, meu! É nóis, é nóis, é nóis! Não, não, é nóis! Ô, pera, pera, pera! Falei, falei! Não adianta usar roupas caras, nem ter muito dinheiro, porque é importante da vida, a gente fazer pelado! Aê! Filósofo do caralho! Mano, meu filho sabe que tá muito bem, todo mundo conhece, hein! A gente tá aprendendo desde cedo, eu não aprendo nada, tá ligado? Eu não bebo, já falei pra vocês que eu não bebo, e a gente tirou a peça assim antes, né? Aquilo tem mais, ó! Vai, vai! É engraçado! É engraçado! É engraçado! E aí, como é que tá a beira aí? A beira da praia, destramando aí, tá? Perfeito! Fier 12! Aí, tu! Fala aí, meu! Fala aí! Fier 12! Aí, o teu parceiro! Eeeeeee! Fala aí como é que tá, fala aí, tá boa beira aí. A gente tá tri-feliz, a gente é uma pessoas felizes aqui no Jurerê Internacional. Resumidamente, a gente tá tri-feliz. Meu amigo Thales, olha só que gostoso, ele é muito gostoso. Vê se pode uma coisa dessa, Grisada, aí ó. Fotinho. Não, não, pera aí, pera aí, tô gravando outro bagulho aqui. Vê se pode um negócio desse. Manda um beijo pra Grisada se inscrever no canal. Se inscreve no canal aí, Grisada. E olha só, segue a dica aí, rapaziada. É os gurinha, cara. É os gurinha. É os gurinha. Então, Grisadinho do canal, mano, seguinte. Tamo... Pra começar a se arrumar. A gente vai lá pro... Pra segunda festa, segundo rolê. Vou mostrar tudo pra vocês aí como é que vai ser o bagulho. Se vai ser muito louco ou não. Meu ingresso, não sei qual é que deu. A gente vai... Vê lá na hora se vai dar certo. Se der tudo certo, vou de backstage. Se não, vou de pista mesmo e meteu louco. E é nóis, acompanha aí, caralho. Tá Grisada, mano. Seguinte, deu tudo certo. Bagulho do ingresso, caralho. Pegamos o ingresso lá. E seguinte, tamo uma filinha aqui no backstage. Vamos, caralho. Aí, ó. Pessoal. E a fila normal, caralho, vai até lá atrás. Diga só. Porra. Mas daqui a pouquinho eu mostro pra vocês lá dentro. É nóis. Então, Grisada, entramos no bagulho. Tamo aqui. Pulseirinha. Backstage. Estou esperando o pessoal ficar ali na entrada ainda. E vamos lá, caralho. Vai tá top. Vou mostrar aí pra vocês. Tchau. 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 Música 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 Brudas, aqui ao lado de minha mão agora Música Olha, 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 olha Caralho, cruzada Só cruzada que cola junto aqui Ah, tá de cadeira, pai É nóis Eu tô aqui, Gustavo, né? Fala, eu matei aqui Eu tenho Instagram pra cruzada aí pra eu adotar depois Pegue lá e nós Tá curtindo o evento, tá? Vem, Gustavo Vem, Gustavo Vem, Gustavo Vem, Gustavo Vai lá escrever agora no vídeo De manhã Ainda tá batendo bagulho Se inscreve no canal, gente! Só avisada, já é vindo o recado, caralho! O Droner, na festinha! Valeu, bro! E aí, eu vou fazer vídeo? Vou fazer vídeo! Para! Já ele é tista, cara! Estou aqui cantando pra caralho, olha aqui, ó! Estou aqui, não quer aparecer! Que cruzada! Vamos, porra! Olha aí que meu namorado fica olhando meu canal! Ai, toda hora! É demais, olha ele! Tá querendo saber da vida dele no Instagram, no canal! Vamos, porra! Estou andando por aqui, tá ligado? Bem de boa! A gente foi na rola! Olha o que que a gente riu! Um mastodonte aí, velho! Que é o ficho da caverna, meu amor! Estou com vida! Caralho! Vai pra mulhar o cara não, hein! Vai pro caralho! Cara, seguinte! Mano, estamos largando agora do evento da festa! E ó, deu até ambulância ali no bagulho! A gente tá... Deu PT, deu PT no bagulho! Foi foda! Foi top a festa! E... Agora a gente vai dar um rolê com aquele casal ali, ó! Esse casal aí! Qual é o rolê, meu amor? Vá, irmão! Representemos hoje! De repente estamos! Não, qual é o rolê de agora? Agora nós vamos pra um afterzinho de boas! Piscininha! Ficar... Dar uma sossegada! Ficar abaixado! Ah, bem certinho! E vai rolar aquele bolo de chocolate lá? Temos que ter aquele descanto anabólico agora, né? E aquele bolo de chocolate não rola? Bolo de chocolatezinho! Finits! Finits! É Finits! Que não é Finits! Não é Finits! É Finits! Como é que é o certo? Que eu nem sei mais de certo é... Não! O certo é Finits! Não, como é que é o certo? Fitness! Fitness! É... E a gurinha que... Vocês são muito Finits dela! Tá! Então, gurizada! É o seguinte... Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o que a gente vai fazer e... E é nóis! Até depois! Até mais tarde! Nossa, que galera que sei! Gurizada do canal! É o seguinte, mano! Chegando uma after! Vai ter aqui, ó! Na piscina! Tem uma galera! O pessoal chegou aqui, ó! E... Mano, a tela estava muito louca! Estava... Pesada! Tá foda! Tô... Segurando pra não morrer só um pouco! E... É nóis! Então, brisadinha! Mano, é o seguinte! A gente veio lá da after! Era uma... Meio dia! E... Fomos pra casa dormir! A gente dormia a tarde toda! É... Vimos até as sete, tá ligado? E agora estamos aqui num sushizinho com os brother lá! Vamos lá! E... E... E vamos dar ali! Felipe! Vamos comer pra caralho! Ahn... E é nóis! Até daqui a pouco! Então, galera! Mano, o seguinte já é... Tipo... Que dia é hoje? Quarta-feira! Já consegui me recuperar das festas! Tamo de boa! A gente vai almoçar aqui em Tramandaí! Vamos comer um negócio antes de ir embora! Agora é... Meio dia! E... Tamo shapeado no rolê, pai! Aí, ó! Tá shapeada no rolê? Não! Não tá? Tô gorda! Também? Só quer comer porcaria! Saiu da dieta o fim de semana inteiro! Não! Fala com o pessoal aqui, pô! Não! É verdade! Não é verdade! Só comi um mac! É? O que mais? Só comi! E um croissant! E o que mais? Só? Aham! Mais um comigo! Aí o pessoal vai chegar... Pra fazer... A refeição... A gente vai fazer a refeição de lixo agora! Vou na pizzaria! Galera! Aí! Beleza? Vamos dar ali então! Bife livre! Comer até... É cagar! É o mais guisado! Então, guisadinha! Manos! Estamos finalizando mais um vídeo aí! Mais um vlog! Curtimos o carnaval pra caramba! Foi muito top! Foi top ou não foi? Muito top! Muito bom, né? A gente tá de novo na mesma estrada! Que a gente tá vendo aquele dia na Freeway! E... Agora a gente vai pra casa! Vamos descansar! Porque foi pesado! Vocês viram tudo aí! E... Tamo junto, guisada! Até o próximo vídeo! É nóis! E aí... Se... E aí... Mais um...